Robinho dos Bosques, o grande musical de Filipe La Féria no Teatro Politeama. Robinho dos Bosques, um espetáculo para adultos e crianças. De terça à sexta-feira para as escolas, aos sábados e domingos para o público em geral. Reservas através do 21 340 5700. Robinho dos Bosques no Teatro Politeama. Para mais informações, visite www.filipe-la-feria.pt